Olá aqui é a chef Fabiane Piazza em um programa inovador e recheado de boas receitas e hoje eu vim trazer para vocês essas delícias de massa recheada me sigam e me acompanhe que o programa está recheadíssimo hoje muito recheado e para começar esta receita de hoje a gente vai precisar fazer um molho isso mesmo legítimo molho ao sugo e eu vou explicar para vocês como é esse molhinho certo nós vamos precisar de 500 ml de água 5 tomates maduros picados azeite e sal a gosto manjericão cenoura pimentão cenoura eu usei um quarto de uma cenoura grande e meia cebola também em cruz certo vamos ao nosso molho porém hoje eu não vou fazer no cooktop eu vou estar fazendo no meu fogão porque como o molho vai ficar lá 20 minutinhos e a gente só vai usar no final nós vamos estar fazendo no fogão comum tá vou fazer todo o preparo aqui para vocês me acompanharem é muito prático e muito básico não tem nenhum segredo só colocar os tomates e a cebola e os pimentões a cenoura e hoje nós vamos usar em vez das folhas nós vamos usar essa parte aqui do manjericão ó a parte que flora sem flores tá porque para suco e para molho como nós vamos cozinhar é melhor essa partezinha aqui então vamos colocar bastante manjericão para poder ficar saboroso o nosso molho perfeito e vamos deixar o manjericão aqui para gente usar no final para decorar sal aí vai a gosto de vocês tá e não poderia faltar azeite para dar um toque todo especial todo requintado no nosso molho perfeito e a nossa água isso mesmo a nossa água e agora eu vou levar isso aqui para o fogo para a fervura quando estiver cozido daqui 15 minutinhos a gente vai lá e nós vamos triturar certo e agora o primordial de tudo a nossa massa vocês lembram que o programa passado eu falei para vocês de a massa de massas de corte certo e hoje nós vamos falar de massas recheadas a massa recheada ela vai precisar 200 gramas de farinha de trigo um ovo 20 ml de azeite e água que baixe lembre que a água que baixe é sempre aquela água que a gente vai pingando e que a gente necessita né tiramos a aliança que aqui ninguém pode trabalhar de anel e vamos preparar a nossa massa o ovinho no meio não precisa temperar vamos abrir aqui ao redor mais um cantinho ó e vamos colocar o o nosso azeite e se a gente vai começar a modelar essa massa né lembra que a massa tem que soltar das nossas mãos tá para a gente poder tá passando no cilindro bom e hoje eu tenho algo sensacional para vocês semana passada nós falamos de massa com cenoura a gente tá atingindo com alimentos e ali atingindo também com anelina comestível certo só que hoje nós vamos falar de uma massa de chocolate isso mesmo uma massa doce e que você pode fritar ela ou você também pode cozinhar então nós vamos fazer ravioli capeletes e com essa massa de chocolate vocês vão amar a receita ó tá vendo que ela já começou a esfarelar certo bom então agora é a hora de eu começar a pingar água pingando aguinha e modelando ela né mais água nós vamos precisar de mais um pouquinho de água pessoal para quem não me segue segue aí no meu Instagram tá eu tenho um canal do YouTube também lá tem bastante receitinhas legais rápidas práticas e fáceis essas receitas depois eu posto lá no Instagram só não posto a receita eu posto só fotinha para vocês poderem estar assistindo o programa lembrando que o programa fica nas nossas plataformas também tá tanto do YouTube quanto do Facebook dá para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem assim ó minha massa já tá modelando ó só molhei só um pouquinho então vamos lá e agora a gente nem vai precisar mais de água então a gente tá tendo uma massa lisa tá que essa massa depois a gente vai abrir ela então por isso que a gente precisa deixar essa massa prontinha e nós vamos a nossa massa de chocolate olha aqui a nossa massa prontinha soltinha minha mão limpa e agora vamos a nossa massa de chocolate e agora vamos a nossa massa de chocolate nós vamos precisar de água que baste 200 gramas de farinha de trigo 20 gramas de cacau em pó 100% e um ovo o processo é o mesmo farinha no balcão ovinho no meio o cacau e vamos mexer só com o ovo agora tá essa massa ela fica fabulosa é o que eu falei para vocês a gente pode ou fritar ou a gente pode também cozinhá-la e o recheio lógico nós vamos fazer um recheio doce para ela né pingando água o mais fantástico dela é fritar gente na hora que vocês forem solvar e forem pingando água vocês lembrem de pingando pingando a água tá e amassar bem misturar bem porque senão às vezes pode passar do ponto se passar um pouquinho do ponto e vocês precisarem acrescentar um pouquinho mais de farinha nessas massas não tem problema tá até 50 gramas de farinha ela suporta eu falo 50 gramas a mais da receita ó e o nosso molhinho de tomate já tá com cheiro fabuloso principalmente por causa do manjericão enquanto eu tô aqui amassando nosso molho tá ali no fogo ó levantando fervor vou pingar só um pouquinho de água e isso mais um pinguinho só da água ó minha massa aquilo que eu falei vamos limpar sempre em volta com a massa certo e olha lá tem uma massa de chocolate isso mesmo uma massa de chocolate então eu tenho aqui a massa de chocolate e a massa branca vamos cilindrar essas massas e agora a gente vai abrir a nossa massa certo eu gosto sempre de tá partindo lembra que eu falei pra vocês eu vou partir em três e a de chocolate eu vou partir em duas e o nossa farinha de trigo pra sempre tá hidratando essa massa vamos lá pessoal uma dica muito importante repara que enquanto estou manuseando a massa eu deixo ela sempre uniforme principalmente porque nós vamos fazer cortes nela hoje certo então nós cilindramos a nossa massa branca e agora nós vamos cilindrar a nossa massa de chocolate tá processo é o mesmo vai sempre hidratando pra gente tá podendo remontar uma sobre a outra ou dobrar como eu expliquei pra vocês na semana passada certo então nós cilindramos a nossa massa branca e a nossa massa de chocolate agora a gente vai pro recheio porque o nosso molho continua no fogo pessoal então nós estamos aqui no nosso molho e eu vou colocar um mixer tá então nós estamos aqui no molho e eu vou processar ele com o fogo já tá bem baixinho então gente eu processei tá o meu molho e eu vou usar um pouquinho de colorau isso é opcional tá colorau é um produto natural então ele não perde a essência dele de ser um molho natural então agora nós vamos para o nosso molho branco isso mesmo nosso molho branco nós vamos precisar de 200 ml de leite 200 ml de creme de leite 20 gramas de farinha de trigo que vai dar uma colher de sopa bem cheia e uma colher rasa de manteiga ou margarina pode ser eu estou utilizando manteiga tá que também são 20 gramas e nós vamos lá pro nosso fogão vem comigo então meu fogo tá ligado tá tô com fogo médio colocar manteiga deixa eu aumentar um pouquinho só pra derreter a manteiga e eu ia explicar pra vocês como é que é esse molho branco gente não use maisena no molho de vocês tá maisena é boa para bolo para engrossar caldo não tá ó a gente derrete a manteiga abaixa o fogo e agora a gente faz isso aqui que a farinha ó isso aqui chama roxo tá na culinária que é para engrossar molho isso aqui a gente pode deixar sempre pronto um pouquinho de roxo na nossa geladeira e para tá usando em qualquer molho aí nós vamos dissolver com leite tá ó que ele vai começar a cozinhar a gente dissolve com leite então fogo baixo mixer no 1 ó só pra gente derreter tá dissolver na verdade essa farinha de trigo ó então pessoal é o seguinte o molho branco ele basicamente a gente não coloca tempero nele tá mas agora a gente vai temperar porque é a gosto e opcional se você quiser ó um pouquinho de sal o fogo já está desligado tá uma pitadinha de noz moscada para dar aquela essência e agora a gente vai acrescentar o nosso creme de leite a gente mistura bem e o nosso molho bezamê tá ou nosso molho branco mais tradicional está pronto então a gente tem aí dois molhos ao sugo e o bezamê gente vamos aos nossos cortes então deixei a nossa água fervendo na nossa espagueteira né e a gente tem as massas aqui e eu não poderia falar e deixar de falar dos nossos apoiadores que é a loja do chefe utilidades ela tem produtos para o seu comércio para sua casa esses moldes por exemplo nós vamos estar utilizando aqui hoje todos esses moldes eu peguei lá ontem isso mesmo peguei lá na loja do chefe então vocês têm bastante veridade claro como eu já falei para vocês todos os meus utensílios são da loja do chefe vamos aos nossos a nossa massa então pessoal que que eu separei para nós ó eu separei tomate seco separei azeitonas pretas separei geleia de abacaxi com pimenta que vocês encontram essa receitinha lá no meu youtube separei tomatinho cereja para decorar separei nozes picadinhas trituradinhas azeitonas verdes azeitonas verdes atum não poderia faltar cheiro verde queijo mussarela ralado e um creme um creme de queijo gorgonzola nós fizemos a receita no programa passado e eu fiz mais um pouquinho de creme gorgonzola para a gente tá utilizando recheando as nossas massas né o nosso queijo brie e tem um pouquinho de carne moída tá hoje nós vamos usar a carne moída refogada eu refoguei a minha com milho e com molho ao sugo natural tá bom vamos lá as nossas receitinhas olha é muito fácil é só a gente rechear moldar e cortar vamos fazer primeiro com carne moída eu sempre gosto de colocar queijo em tudo tá então eu vou usar aqui ó carne moída e vou colocar mussarela nesse daqui para ficar mais exótico Zinho tá lembrando que a sobra sobra das massas a gente cilindra de novo e vai abrindo e vice-versa tá gente vamos colocar mais um pouquinho aqui lembrando de ser generosos com os recheios tá e aqui eu vou usar mussarela o que eu gosto sempre de dar um saborzinho diferenciado não esqueçam que isso aqui vocês podem estar fazendo fazendo em casa e para venda também quando é para venda tem que estar sempre pesando medindo tudo certinho para ter sempre a mesma qualidade tá a gente dobra massa e a gente vem com esse cortador eu vou usar esse cortador aqui porque eu fiz uma massa grande então ele é como uma carimbeira ó carimbei a minha massa ó massa carimbada ela vai se soltar praticamente sozinha ó elas não vão abrir depois tá é bom a gente dá sempre uma fechadinha assim eu gosto e vamos fazer mais uma massinha aqui mais recheios menos deixa eu usar essa massa aqui interessante também é gente depois tá molhando a massa um pouquinho como ela tá hidratada para ela fechar bem tá eu vou usar este redondinho aqui agora é vou usar queijo brie e nozes vai ficar fabuloso será ó vou fazer tamanhozinho está que o meu cortador que passe no cortador então lembrando do distanciamento ali da massinha para a gente cortar depois ó ó e vou usar nozes e queijo brie na massa distanciamento aqui vou por embaixo tá gente para ficar mais fácil para a gente cortar depois ó acho que em cima não vai dar muito certo nosso corte o bom é que a gente faz aqui ao vivo vocês estão vendo né falo que é com os erros que a gente aprende ó então nozes e queijo brie já conseguiram imaginar o sabor da massa então a gente já tem nozes aqui queijo brie lembrando vamos selar uma um pouquinho de água ou ou também até mesmo um pincelzinho vamos pincelar aqui para nossa massa ficar bem como ela ficou ali para fora ela tá ressecando um pouquinho né nós vamos ali fazer os molhos nós estamos com os dois molhos aí e é bom pincelar assim entre elas ó que nós vamos fechar então e hidratando ela com a aguinha para poder fechar e selar certinho dobramos a nossa massa e agora a gente vem com outra carimbeira né a gente vai usar redonda olha aqui opa vocês viram que eu não cortei redondinho que eu deixei um biquinho quadrado eu sempre faço isso quando tem nozes eu demarco bem porque que às vezes tem algumas pessoas que são alérgica nozes viu gente agora vamos trabalhar desse lado aqui já trabalhei com brie já trabalhei com a carne moída vamos fazer já ser gorgonzola com tomate seco olha os sabores que nós estamos fazendo agora eu vou fazer bem pequenininho vou usar o outro molde ali usar o molde menor então eu vou usar pedacinhos pequenininhos que eu vou fazer quadradinhos pequenininhos eu acho que esse aqui vai ser o mais gostoso não sei vamos ver e a nossa água tá ali fervendo viu gente o opa vem para cá que depois não fecha nossa água tá ali fervendo que já já nós vamos cozinhar essas delícias então já utilizamos também limpar a mão que eu preciso limpar sempre a mão vamos pincelar com água tá para a gente poder fechar limpar o opa não pode não querendo fugir já aquela massinha ali ó e como nós deixamos a massa ali ela ressecou um pouquinho e ela poder selar bem né para ela poder fechar bem a nossa massa dobramos eu quero este molde aqui ó e olha que gracinha gente que tá ficando então bom nossa massa está feita agora a gente vai trabalhar com a massinha de chocolate isso mesmo a de chocolate eu vou hidratar bem primeiro essa massa de chocolate para a gente poder tá cortando ela ó deixei ela bem molhadinha tá e para o chocolate eu tenho gotas de chocolate e tenho morango tá então eu vou fazer essas daqui com gotas de chocolate vou pôr uma gotinha em cada um e olha aqui e isso e vou cortar os meus quadradinhos vamos fazer assim carimbar a massa para a gente saber né onde que a gente vai cortar lembra que eu falei para vocês que essa massa pode ser cozida ou frita mais frita ela fica espetacular vocês vão ver vou fazer pedaços generosos de morango lembrando só do molde olhando para o molde ali simples dobramos a nossa massa fechamos ela para a gente poder cortar e até mesmo achar onde está a nossa massinha vamos lá olha que fantástico bom então a gente tem aqui eu recheei tá tanto de chocolate quanto a massa branca lembrando que o recheio é a gosto aí vocês que vão saber que recheio vocês querem qual é a preferência do cliente de vocês agora nós vamos lá cozinhar essa massa e trazer tudo prontinho vamos lá para o fogão pessoal pessoal então a gente vai cozinhar as nossas massas na hora que ela subir é a hora da gente tirar tá a espagueteira é fácil que a gente escorre a água sobe e já retira então pessoal ó já tá subindo nossa massinha tá ó ela é facinha da gente tirar vamos dar uma lexidinha lá ó nossa massa então cozinhou tá vendo é só a gente fazer isso aqui essa praticidade da espagueteira se encontra na loja do chefe então eu tô colocando meu óleo para esquentar e assim que tiver quente nós vamos começar a fritar o nosso pastel gente como eu falei para vocês olha aqui nossa massa de chocolate ela vai fritar o rosto é para você Rosto dar ó ó gente começou a virar e a gente começa a virar igual fossem pastéis tá por isso que eu chamo eles de pastéis ó pastéis de chocolate ó massa de cacau o sabor é perfeito voceis façam aí Me marquem Ó como que ele vai ficando Pessoal, como esses aqui de morango são maiores Eu vou colocar menos, tá? Senão a gordura esfria muito rapidamente Então gente, nós cozinhamos a nossa massa, tá? Agora eu vou preparar elas Olha aqui Colocar aqui no prato E já vou colocando o molho também, né? Nosso molho ao sugo Como é uma massa recheada Vai pedir só um molho ao sugo Ou um molho branco, certo? Vamos lá Esse daqui é o que tem tomatinho Então nós vamos colocar Ó, molhinho branco Vamos finalizar com um toquezinho De cheiro verde Não pode faltar o nosso famoso queijo ralado Pra gente dar aquela finalizadinha E lógico, como esse tem tomate Nós vamos pôr um tomatinho cereja, certo? Agora nós vamos A nossa outra massa Ó, a de nozes A de nozes também eu gosto muito Com molho branco, viu? É o que eu mais gosto A gente vai arrumando ela Bem arrumadinho Assim Ó Pra ela ficar bonita também, né? Pra gente ficar apresentável também Porque comida se come com os olhos, né gente? Lembrando disso Não vou encher Vou deixar esses dois aqui E vou também Regar com o molho branco Porque essa aqui tem nozes, tá? Como essa tem nozes Eu vou colocar um queijinho Mussarela No lugar do De raspar o outro queijo, né? Ó Um queijinho E uma cebolinha E vamos pôr uma folhinha de manjericão Que a gente tem manjericão fresco aqui, ó Pronto Essa aqui é a nossa outra massinha Agora Nós vamos na nossa massa De carne Com mussarela Arrumadinho Pra ficar bonitinho E não encher muito o prato Vamos lá E nela Nós vamos pôr o nosso molho Ao sugo E lógico Que ela pede Folhinhas de manjericão Também, né? Pra gente finalizar E não pode faltar O nosso queijo O nosso ralador de inox Que a gente encontra lá na loja do chefe E aí nós finalizamos mais uma massa Agora nós vamos Para as doçuras Das doces Olha aqui Arrumando ela certinho Né? Vamos arrumar as nossas massinhas E olha Seguinte Pra que tem Essa aqui tem morango E essa aqui tem chocolate Então eu só vou Finalizar Com leite condensado E essa aqui tem morango Eu vou finalizar Com morango Certo? Aqui é a chefe Fabiane Piazza Com essas delícias Da massa recheada Eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo programa Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto